Vamos começar mais um vídeo confronto de Smile vs Polia na fase qualificatória do KTA Liga Ouro 1 de 2024 SACRE, Cachorro e Panda na Smile, o time do Slidax vs o Xangai na Polia com FECA, IOP e Osamodas, mano Dois bons times, duas boas composições, acho que o Xangai tem chance de vencer justamente pela possibilidade de ter um FECA aqui pra segurar o SACRE de 10 mil de vida Porém, vamos ver na prática, né, mano? Xanol é o SACRE, o Killorf é o Slidax e o Garu jogando no Panda No time do Xanol a gente vai ter Shippo no IOP, Xangai, no time do Xanol não, no time do Xangai, né? Xangai no FECA e o Xangai no Oza, confundi o começo do nick dos caras e foi parecido Mas tá valendo, mano O primeiro turno do SACRE foi pra tirar o Killorf ali dos glipos do FECA, tá ligado? Buffou o pacto de sangue, ficou isso mesmo E aí o IOP mandou potência no FECA, né, mano? Já que os glipos eles são bem consideráveis pra ficar causando danos de maneira recorrente ali nos adversários Dano em área também, tá ligado? Então, joga bem aqui o Shippo Já mandou também um buff com espada divina Puxou o camarada dele ali na ameaça e buffou Virtude Dando mil pontos de escudo pra ele e pros seus aliados Quem joga agora é o Slidax E aqui a gente podia ter visto, né, velho? Talvez, quem sabe Por que não um IOP de cólera? Será que não ficaria legal um IOPzinho de cólera aqui no chip, mano? A cólera é sempre um feitiço muito forte, né, mano? Pode procar muita erosão de uma só vez, enfim Mas não há, por hora, indícios de que a cólera tenha sido selecionada pelo jogador da equipe da Polia Lembrando que a Polia joga de azul E a Smile, que é o time do Slidax, joga de vermelho E aí, Marlene? Tem jogo hoje? Tá teno? Chama que tá teno Tá legalizando Já coloca o Dracônico Melênico aqui no campo Osamodas do Xanga Vai pegando aqui um equilíbrio Pararam, o Dragão Albino também veio com ele Já pega mais uma carga de dragão pra usar no futuro E fica por isso o turno do Osda Que ganhou ainda 300 pontos de escudo Graças ao Dofus Pintado E aí o Dragão Albino vai dando um tico-tico no Terecuteco aqui Causando certo dano nos escudos do Killorf E na sequência o Dragão Melânico também vem pro game Toma o Jope Jope também E agora é a vez do Panda do Garu Ele já começa o turno dando aquela famigerada despejada Pegou o camarada dele no colinho de papai Vai andar de lado Deve jogar o maluco se puxando aqui pra baixo E aí, Danny? Bem-vindo, mano Pra quem tá assistindo pelo YouTube, velho Muito obrigado pela moral Muito obrigado pelo apoio E se puder, se inscreve aí, mano Dá aquela força Torne-se membro do canal Pra ter acesso antecipado aos vídeos também E aí você assiste como e quando quiser Pra me dar uma moral Joga na sequência o FECA, mano 13 pontos de ação e 5 de movimento pro Xangai Começa puxando o Pandawasta aqui Glifo de expulsão no Osa Tirar o alcance do Killorf Tirar o alcance do Killorf ali é praticamente relevante Mas ele tava fazendo isso só pra causar dano mesmo Não sei se ele vai mandar um Glifo de Terra ali agora Se ele vai esperar É, ele esperou Deu manobra no Pandawasta Trocou com ele E correu novamente Na sequência teremos o turno do Sacre O Xanol 11 pontos de ação e 7 de movimento pra ele Ele tá bem longe de tudo Tá bem longe de todos E tem que avançar, né? Sacre aqui, a distância também não faz nada Já mandou uma projeção Chegou próximo aos seus amigos Invocou ali a sua espada voraz E eu, obviamente, sem querer exigar ninguém Estou torcendo nessa partida Pra que o time da Polia Consiga vencer aqui, mano Tem time brasileiro no campeonato? Não, não tem, mano Só tem oito campeonatos Só tem oito equipes nesse campeonato aqui São as oito melhores do mundo Infelizmente nenhum brasileiro Faz parte de uma delas Beleza do Iop do Chip, mano 13 AP e 6 PM nele Avançou a espada divina Avançou de novo Puxou o Pandawasta aqui com o Anel Destruidor Finalizou o próprio Pandawasta lá Ganhou alguns pontos de escudo Graças ao Dorigami Perícia de arma Aliás, desastre de arma, né? Mas vai se escondendo bem a Polia aqui, né, velho? Não quer avançar, não quer tomar o Dig Joy Popoi Até porque numa situação como essa, né? A erosão do Killorth é muito mais eficiente que a do Iop, né, mano? É um feitiço só de 30% E 90%, 99% dos Killorth usam isso aqui no KTA Liga ouro Então... Eles não querem tomar a erosão do Killorth Antes de aplicarem, né, aparentemente O Killorth só se escondeu e liberou o Sacra, mano Oxi Tá viajando o Xangai Mandou um Corvo Chamejante no ar ali Não acertou ninguém Deu um esclique, eu acho Sei lá o que ele fez Invocou o Dragão Melânico lá pra cima E o Dragão Vermelho também, mano Aquele Corvo Chamejante no começo do... Do turno, sei lá qual foi a fita Qual que é a diferença da perícia de arma pro desastre de arma? O desastre de arma faz o oposto da perícia, né? Então se a perícia, ela faz com que o personagem cause mais danos de arma O desastre de arma faz com que o personagem receba menos danos de arma dos adversários, tá ligado? Então quando o cara bate no maluco que tá com desastre de arma Ele fica com menos 20% de danos causados nas armas, tá ligado? Aí vai bater menos quando bater de novo O Panda já botou o barril, se avançou, finalizou o Dragão Melânico Vai pegar o Feca no colo E vai levar o Feca lá pro Killorf, mano Olha lá Nossa, se bateu muito Que isso? Minha nossa senhora O Feca joga agora Mas tomou muito dano no Panda, mano 520 de domagens Vai dar manobra no Panda, beleza Já sabia que isso aconteceria Glifão acertando os 3 agora Ele deve colocar o Guzm de Terra É, Glifão de Terra dando nos 4, cara, né? Incluindo a espada Ele já pode andar, tipo, sei lá Um pra cá e se puxar naquele Dragão Ou dois pra cá e se puxar nesse Dragão Entregado? É isso que ele vai fazer Muita liberdade pro Pro Xangai A jogada do Panda acho que nem foi das melhores também, né? Tipo assim, bateu, tal Não sei o que Ficou por isso E agora sim, quem joga é o Sacré do Xanó 10 P.A.s pro Sacré O Sacré já mandou a transposição no Oza Trouxe ele pra perto aqui dos seus aliados Causou um daninho com insolação Só pra voltar batendo E tirou o PM do Oza E ele fez de propósito, né, mano? Ele levou o Oza porque é justamente um personagem Que vai poder ser erodido Pelo Kilorf do Slidax E agora o Yop do Shipeu é obrigado a avançar aqui, mano E ele não tá usando salto, mano Eu definitivamente Não sou grande fã do Yop Que usa agitação Ainda mais Quando se trata de um mapa desse calibre, tá ligado? Mapa muito pequeno Mas ok O Yop vem Coloca Sopro Manda Friction no Oza Puxa ele com ameaça E ok Conseguiu gastar todos os P.A.s ali Colocou uma Cenoura pra proteger a Visão lá no Oza Mas o Slidax vai pegar e vai erodir, tá ligado? Tem jeito Ele só vai gastar um pouquinho de P.A.s pra chegar no Oza lá Mas vai fazer tudo isso Se puxou com a Espada na Convergência Presa pra cima do Oza do Xangai Deu Canino se purando Puxou o Oza pro lado dele E vai mandando cadáver Ele não deu gangrena, tá ligado? Não deu a melhor erosão do que Lorth Mas deu duas erosões de cadáver Entrando no modo bestial, né? Na forma animal Andou de lado também E ok É verdade, mano Os caras bem observaram aqui Que o Kylorth tá equipado com o escudo Stalak, mano Que é o escudo que dá Dando a distância, velho Por que ele tá usando o Stalak, mano? O bagulho ainda tira dano no corpo a corpo, cara Nossa, velho Será que foi proposital, mano? Não é possível Eu acho que ele errou, tá ligado? O Kylorth errou na hora de equipar o seu O seu escudo ali, mano Bel beat Tipo, bela mordida os caras tão falando Impressionante esse Stalak Super o Stalak Bem observado o Stalak E esse tipo de comentário Foi feito aqui No chat do Espectador Chega a vez do Garu Tá um pouco isolado do jogo E aí o Kylorth usando o escudo Que em vez de dar dano no corpo a corpo pra ele Tá tirando 15%, cara Parece pouco Mas imagina que Se você colocar na prática São 30% de dano, tá? Se ele estivesse usando o escudo Que desse 15% de dano corpo a corpo Seria Né? Resulta numa diferença de 30%, mano De menos 15% pra mais 15%, tá ligado? Então é muita coisa, tá ligado? É muita coisa esse erro de escudo Ainda mais o personagem como o Kylorth Que não vai causar dano à distância Tá ligado? Não vai, não vai acontecer Ele usou o Corvo sem Alvo Pra aumentar o alcance Ah, Gilbert Chip Muito obrigado por me trazer essa informação Eu como não tenho a melhor Né? Das experiências jogadas no Osamodas Achei que o Xangai tinha errado ali Mas não Se você usa Corvo Sem ter Alvo O Feitiço Corvo Ganha alcance É que também não apareceu escrito ali, né? Eu não sabia Já apareceu a descrição, né? Tananã Mas sei lá Quanto alcance Enfim Dito isso O Feco coloca um novo glifo Baixa no Kylorth O Kylorth só tá com 2.500 de vida 3.900 de vida máxima O Sacra já foi forçado a sacrificá-lo E é isso, mano Tamo junto, Paramado Muito obrigado pela moral, meu parceiro Seja bem-vindo Boa semana O Sacra ainda conseguiu causar bons danos Finalizou o Dragão Melânico Deixou o Dragão Albino na beira E renovou seu buff de Pacto de Sangue Tem 5 pontos de ação aí do Xanol E termina o turno dando Memorragia Cortando as curas recebidas ali No Feca A Yop tá um pouco longe Lembrando que essa Yop não tem salto Mas joga agora Salve o Coldalzinho Bem-vindo Você tá bom? Vez do Chip, mano Ganhou o PM do Abissal Andou de lado Deu ali as luzes dela Se livrou de algumas invocações pelo campo Uma Cenoura E uma Espada Pô, Demônio Nada, Martelo da Rua Toma Tirou o alcance do Panda lá Deu também uma Tortinha de Alho São 3 pontos de ação pra Yop ainda Deve vir uma Divina E beleza Joga agora o Killorf do Slidax Que errou feio em colocar um Escudo Salak Tem 10 APs o Killorf, mano Mandou 30% de erosão Agora sim no Feca Tá dando bastante dano com o Cadáver Mandou uma carcaça de mais 200 de dano Mais outra carcaça ali de 105 de dano E beleza Vida máxima do Xangai 4.200 no Feca Vida máxima do Killorf Do Slidax 3 Do Slidax 3 1941 Lembrando que o Slidax está sacrificado Mas o Oza está com cara de quem vai remover o sacrifício agora Colocou outro Dragão Melânico no jogo Mandou o chicote Bateu em área Curou alguma coisa o Feca ali E agora eu estou curioso também para saber se o Oza vai remover o sacrifício do Killorf Ou se ele vai remover a erosão do Feca Lembrando que agora o Dragão Vermelho já faz algum tempo Só pode remover uma vez por turno, tá ligado? Antigamente ele podia remover até duas E antes de terminar o turno o Oza também invocou o terceiro e último dragão Tem seus três dragões aí em campo Ele removeu o Aliado, mano Removeu o Feca, deu uma curada E joga agora o Panda do Garu, mano É porque também, né, de um lado O Killorf estava sendo bastante erudido até E foi sacrificado E agora, em contrapartida, eles estão batendo muito no Panda Apesar de não estar erudindo muito ele Pelo menos por enquanto, né Mas o dano vai entrando de toda forma Chega a vez do Panda Pegou o Oza, tacou Acertou tanto o Oza quanto o Feca Bate nos dois inimigos Mandou um Abicinto roubando vida Prático explosivo E mais um pum Sopro Flamengente em área Se curou alguma coisa ali o Pandão E quem joga agora é o Feca do Xangai Salve, Caiozeira Seja bem-vindo, meu amigo Você tá bom? É pra torcer pra quem? Perguntou o Koldau Mano, eu gosto do time do Xangai O time de azul Mas eu gosto do time do Slidux também, tá ligado? São dois gigantes doffos O Koldau O Koldau O Koldau coloca um Aegid Coloca um Vale Que é o grupo de gerada de alcance lá em cima E usou a Divertência Pra causar dano em todo mundo E também pra bufar resistência à água Tanto pra Invocações do Oza lá em cima, né Quanto pra ele e o O Feca aqui embaixo Ganharem resistência a fogo O Sacra já tira o camarada aqui do Glifo Tá ligado? Do Aegid São 3.300 de vida no Oza 3.200 de vida Para o Feca Ele jogou os dois, né Do Aegid Manda uma transfusão Causa alguns danos Vai batendo ali no Oza Cortou as curas recebidas pelo Oza Em 50% de novo Tá ligado? E aí o Oza está com 2.400 de vida 4.000 e Lalao de vida máxima Qual deles é? Meu Palmeiras Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras Quem joga agora é justamente o Iop Mandou uma virtude causando mil pontos de escudo para o seu aliado Duas erosões, inclusive um Dofuzébano para cima do Panda E na sequência teremos o turno do Killorf e do Slidax Que começa já tomando um dano aqui no Glifo do Feca Partiu para o Teba, Rosila? Bom jogo São 12 pontos de ação para o Slidax Causou bastante dano aqui No Feca Bastante erosão O jogo tá difícil para os dois times, mano Só que o Xangai tá com 2.500 de vida máxima desse Feca, mano 1.669 de vida no momento Sem não, hein, velho O Oza coloca o Dragão Melânico Picado Motivado E vai bater bastante no Panda ao mesmo tempo que se cura, mano O Panda ainda vai tomar o dano do Glifo de Água Dano dos dois Dragões aqui de cima E o Dragão de lá de baixo vai curar o Feca, né? O Oza também vai sendo curado ao mesmo tempo que baixa no Panda Nossa, tomou muito dano o Garu agora, hein, velho Só o Dragão Melânico deu praticamente uns 800 de dano ali, velho Esse Ogg errou toda a build, não é possível É, o cara deu uma errada mesmo Extraordinar listada Os caras mandando no espectador ali Os caras são chatos também, os Fiscal de Escudo, né, mano? Nunca ganharam nada, então falando do Slidax, que é um dos maiores vencedores aí De todos os jogadores que estão nessa Liga Ouro Lá vem o Garu, mano Pegou o maluco, tacou aqui embaixo São nove pontos de ação pra ele Tem 898 de vida 3.100 de vida máxima Baixa o Dragão Melânico roubando vida Buffa o escudo com fermentação Finalizou o Dragão Melânico Vai dando dano no Dragão Albino também Corre o que pode correr E chega agora o momento do Feca do Xangai fazer seu nome 2.500 de vida máxima pra ele 2.300 de vida Ele está dentro de um Edge Se puxa no Dragão Albino lá em cima E vai colocar novamente o Panda, imagino eu Nesse Glifo de Água aí, ó Já puxou o maluco no Torpor Botou ele de volta pra dentro do Glifo Glifo de Terra Palpa 10 Ele toma sozinho Como assim, Cois? Não entendi, mano Como assim, Pichoto, também? Chega a vez do Sacra, irmão O Sacra vem pra cima Manda lá a Transfusão Cura um pouco o Panda Finaliza o Dragão Albino do Osa Causa certos danos no Feca E deixa o Panda Ganhando resistência à distância E também no estado irremovível Vez do Iope do Shippen E eu acho que ele pode Talvez zerar os PMs do Killorf, mano Ah, eu acho que seria bom, tá ligado? Seria muito bom ele atrapalhar esse Killorf ali Vamos ver, eu acho que é o que ele vai fazer, inclusive Ou ele vai só bater no Panda também, né? Sempre tem essa possibilidade Tamo junto, Henricão! Muito obrigado pelos dois meses, cara Muito obrigado pela moral, viu, mano? Boa sorte nos nossos sorteios desse mês E é isso, meu consagrado Tranquilidade aí, mano? Fico muito feliz que você chegou no segundo mês aqui conosco, viu, mano? De coração, muito, muito obrigado, velho E o Iope foi pra cima Causou bons danos no Panda Renovou erosões pra cima dele E ainda soltou 800 pontos de escudo no seu Feca Deixando-o irremovível também O Killorf começa dando afeição Troca de lugar com o Sackler Cura ele Se cura alguma coisa também Apesar de estar praticamente com vida, né? Erosão à distância Mandou escudo pro Panda Tirou ele dos glifos do Feca Deixou ele longe do Oza E vamos ver o turno do Oza Modas do Xangai Agora, mano 2.666 de vida pra ele 1.000 pontos de escudo 4.500 de vida máxima Ele avança Entra nos glifos Ganha resistência à terra e à água Invoca um novo dragão albino Dragão melânico Lavir o chicote Bateu Bufando mais uma carga de dragão E curando alguma coisa o Feca ali de lado Corvo chamejante acertando o Panda lá em cima E beleza, mano Segue com 3 dragões em campo O Osamodas da Polia O primeiro dragão tirou o Marfim do primeiro golpe Deu mais uma chamuscada no segundo Lá vem o albino agora São 4 pontos de ação pra ele Já vai dando mais 2 golpes também A vida máxima do Panda vai caindo pra 2.400 de fumacinha E agora o dragão vermelho Que poderá curar o Feca Não sei, remover alguém Não, curou o Oza 2 curas no Oza 450 e alguma 451 de cura ali pra cima do Osamodas Joga na sequência o Panda do Garu O bicho só tem 4 pontos de movimento Em contrapartida são 13 os pontos de ação Ele já ganha escudo da fermentação ali Quando começa o próprio turno Pegou o camarada dragão no colo Deu uma torta no Feca lá embaixo Jogou o dragão no outro dragão Vai finalizar os dois Roubando vida talvez Alguma coisa aqui agora Mas tá numa situação Muito da ruim o Panda E ele sabe disso Vai subir no colinho do Panda Wasta Esqueça tudo Tá, mano? Vralter O Hackson já te respondeu aí no chat E agora O que que eu faço, doutor? O Panda Wasta pergunta pro Panda Normal E o Panda Normal fala Cebo nas canelas 12 PAs pro Shangri-Lis, mano 2.301 sobe da máxima O próximo a jogar é justamente o Sacrier Glifo de excursão lá embaixo Foi isso É porque O Xangai tá cogitando Que o Sacrier vai mandar uma transposição aqui, será? Pode ser O Xangai mandou barreira no Killorf Tá ligado? Um glifo de fogo no Killorf também E fez o L ali, ó Ficando atrás da parede Bom turno, eu acho, do Pekka, tá ligado? Ele Focou o Killorf agora Que tá mais Fácil de tomar bastante dano aqui nos próprios glifos, tá ligado? E o Yop pode gerundir no próprio turno ali Também, né? O Sacrier do Xanol, então Foi pra Um pouquinho pra longe Não sei se longe é a palavra correta pra gente usar Mas enfim Focou uma espada lá Trocou de lugar no Yop Mandou uma transferência de vida Finalizando o Oragão que tava vivo do Oz lá em cima Causou dano no Sacrier Empurrou o Killorf de lado E beleza São cinco os pontos de movimento do Yop Lembrando que esse Yop tá usando agitação Que é o feitiço que ele fica imbloqueável E ganha três PMs por um turno Eu acho que ele vai ativar Inclusive agora a agitação Pra causar erosão no Killorf lá Hum Mandou poder Martelo do Dark Moon É, o Killorf não tá erodido, mano Será que vale? Ok, não erodiu Chega a vez do Killorf Ele tá sob a barreira, né? O que significa que ele tá em gravidade nesse momento E se ele pisar em qualquer um desses quadrados De coloração rocheada ou azulada Ele toma danos em todos os elementos pro Feca O que fará o Slidax? Começou se curando Usou latido pra ficar inabalável Dessa forma ele não vai poder ser empurrado nos Mifos A não ser que ele tome um dano corpo a corpo primeiro Se ele tomar um dano no corpo a corpo Aí ele vai voltar a poder ser empurrado Eita, mas ele mesmo Por livre e espontânea vontade Pisou no glifo do Feca Causando, né? Alguns danos nele mesmo ali, tá ligado? O Feca causou danos nele Mas bateu 666 E aí, mano O cara ainda ficou do lado do Pandawasta, tá ligado? Pra apanhar junto com o Asta Não sei se foi o melhor posicionamento do Slidax, não Não é o melhor jogo do Slidax, eu diria Inclusive tá jogando nada Errou a build Errou o placement agora Se bateu Enfim, sei lá Mas também, coitado Vai fazer o Kade muito diferente do que ele fez agora, né? 2600 de vida pro Xangai O Chip tem 4700 E o Xangai ele feca 2100 Mas tá com a vida máxima em 2100, né? Chega a vez do Panda A máxima do Panda é 2371 Ele tem 1654 de vida Se investigar direito, Zeppi Você tem que ver O que que vão te falar, viu? O Panda vem Joga um barril Pega no colo a remessa Acerta o Oz e o Yop Bons danos no Oz Esse Panda também tá nervoso Tá batendo muito o Garu, mano E ele tem muita resistência em tudo, tá ligado? 28, 45, 37, 38 e fumacinha A última resistência dele ali é 40 Manda o Asta Bom, o Asta não tem muito o que fazer, tá ligado? Bufou uma vida ali, mas é isso O Feca Já usou o Glypho Excursão do Dragão Vermelho Manda Muralha E vulnerabilidade no corpo a corpo pro Oza E vulnerabilidade à distância também Impedindo o Saker de conseguir causar danos nos amodas E coloca um Glypho de retirada de alcance Lá no Panda, no Killorf e no Panda Oasta O que vai fazer o Saker do Xanol? Ele pode até sacrificar o Panda ali Sei lá, batendo Feca Tem 34% de resistência ao Feca O Oza só tá com 1.200 de vida, mano Se esse Oza vacilar aqui também Vai pro Vapo do... Vai com Deus, tá ligado? O Saker já mandou sacrifício Pulverização Acabou que curou bastante aí seus aliados, né? Tanto o Xarol quanto o Garu Por isso também que eu acredito que o Xanol tenha ido ficar lá perto O Garu tenha ido ficar perto... Desculpa O Slidax tenha ido ficar perto do Panda, tá ligado? Do Garu Pro Saker sacrificar os dois e curar os dois, tá ligado? Então, tipo assim A primeiro momento você fala Pô, por que esse cara tá fazendo isso? Segundo momento você até entende por que que ele fez E agora Chega a vez do Iop Começou intimidando Eu acredito que o Iop deve bufar uma vida no Oza Talvez agora ou daqui a pouco Acertou dano duplo no Saker E erodiu tanto o Panda quanto o Saker, tá ligado? O Panda não vai tomar esses danos agora Mas enfim Tá tomando erosão Slidax 12 pontos de ação e 7 de movimento Ele também que não vai poder bater no Oza Mas aí ele pula no PEC e vai dar erosão, mano E agora tem certa liberdade, tá ligado? O Oza tem que remover esse Killorf aqui Para os caras tentarem, sei lá, finalizar Ou coisa assim Ou Killorf ou Panda, velho Eles precisam conseguir passar essa remoção O Oza está com 1.276 de vida Enquanto o PECA tem 1.892, mano E a máxima do PECA é 1.945 O Oza ainda tem 3k e 900 de vida máxima, tá ligado? É bastante coisa Dragão Melânico, Chicote Coração de Dragão A espada vai tomando dano ali para baixo Sopro de Dragão Vai roubando um pouco de vida ali Enquanto acerta o Camarada E sai vazado o Xanó Dragão Melânico batendo no Panda Para acertar o Sack E aí o Albino vem para trazer uma cura no Oza Assim como o Vermelho vai fazer a mesma coisa Talvez remover o Slidax uma vez Eu não sei o alcance do Feiti de remover Mas eu acho que são 4 ou 5 casas Se eu não me engano De 4 a 7, tá ligado? Isso com certeza Mas enfim Vez do Panda Já usou Bombância Pega o Dragão no colo Arremessa no Yop Causando dano nos dois Finalizou o Dragão Curou o Sacra com 2 marteladas E ficou por isso Próximo jogar o Xanó E aí chat Quem acha que a Polia ganha? Comenta aí 1945 A vida máxima do FEC Ele joga agora Veio para cima dos caras O Xangai não quer saber de conversa não Ele quer saber de bater em vagabundo Puxou o Sacra já no glifo de água Acho que perdi minhas camas de gelo A Polia não leva essa Cara, ainda tem chance Tá difícil Mas ainda dá O Xangai coloca um novo glifo Manda advertência Causa danos no Sacra Bastante dano Bastante erosão Vai sendo aplicada no Sacra A vida máxima dele caiu Para 6.466 Lembrando que Desses 6.000 2.000 de vida É do Pacto de Sangue Ou seja Ele tem 4.400 de vida máxima Tá ligado? Desconsiderando o Pacto O que também significa Que a punição dele Está causando ainda mais danos Primeiro Ele mandou uma transfusão aqui Depois de bufar o Pacto Projeção agora Gruda o Osa E mandou um Raio de Grunob Para aumentar as próprias Curas recebidas Acho que o Xangai Não leva essa Gato Negro Conseguiu finalizar O EGG do Feca lá E agora é a vez do Iope 3.800 de vida Para o Chip Ele avança Puxa o Draco Albino Só pro Osa Lá vem a Virtude Tá mandou espada de vida Primeiro Virtude depois Nesses momentos A situação acaba fazendo Um pouco de diferença Quando de Resneuta Tem Polia A Polia está com 34 No Feca 33 no Iope E por último Mais ou menos importante 41 no Osa Mas além da Resneuta Eles também tem o Feca Que pode dar a Muralha Enfim Chega a vez do Killorf Ele já dá uma avançada No modo Cachorro Causa certos danos Vai dando 10% de erosão ali Vida máxima É velho Aqui acho que melou Vida máxima do Xangai 1.008 Muito dano Deu que Lord Ficar Que é isso Liberação A gente falou Que o Xangai Também estava Com o escudo errado E tal Querendo ou não Supostamente Pode ser verdade Mas ele também Está usando Os danos à distância Sempre que pode Tá ligado Na maioria das vezes Eu acho Então Ok Praco Vermelho Mandou duas curadas ali Curou o Xangai E agora é a vez do Panda Mano O Panda do Garou Tem 2.371 De vida máxima Ele vem pra cima Nesse momento Ele ainda está Sacrificado pelo Sacrer Tá ligado Eu não sei Por que o Xangai Tipo Não botou esse dragão Pra remover o Panda Tá ligado Uma vez sequer Por que que ele não removeu E ó E ó E ó E ó Depois do T5 Nossa A vida máxima do FECA É 3.900 Aliás 392 É aqui acabou Rapaziada O Xangai vai mesmo Perder 50% de erosão Pode ser duro As vezes O Xangai O Xangai deve até Quitar daqui a pouco Antes disso Ele ainda vai tentando Vai fazendo o que Sei lá O que dá Colocou o Sacrer No estado de gravidade Com barreira Um glifo De retirada de PM Tentou mais uma retirada De PM ali Em área Acertou em área Também os danos Pra causar mais danos No Sacrer E tirou o alcance dele Pra terminar o turno Sacrer agora Está em gravidade Está preso Teve que dar um Um sopro ali Tá ligado Outra liberação aqui E ele segue preso Se andar Um PM Vai ficar preso de novo Tá ligado O Xanon não vai conseguir Finalizar o FECA agora Eu acho Talvez vá Ele se causou bastante dano Pra ir pra cima Mas eu acho que Realmente Assim Houveram alguns erros Do chip Né mano E o cara ainda Está vivo O FECA Não foi finalizado O que eu acho Que houve de erro Do chip Que até agora Ele não fez É bufar a vitalidade Do FECA mano Está esperando o que Louco Seu FECA com 300 Vida máxima filho Agora é zerar os PM Do Killorf né Não tem jeito É obrigado a fazer isso E torcer pro Panda Ser finalizado O Xangai pode ganhar Esse jogo mano Ó Ele passou o Ebanu No Panda Zero os PM Do Killorf O Killorf Não vai finalizar O FECA lá embaixo E aí o Oza Que lute Pra terminar De matar esse Panda Só que são 2 mil de vida O Oza Não vai bater 2 mil Nem ferrando E o Killorf Ainda Talvez com muito esforço Conseguiu Ufar algum escudo Ou finalizar Alguma das invocações Do Oza Vamos ver se o Oza Vai dar 2 mil de dano Na verdade o Oza Nem tem que dar 2 mil né mano A gente tem que lembrar Que o Panda Vai tomar um dano De Ebanu do Yop E vai tomar um dano De Glifo de Fogo Do FECA Tá ligado Então já são 2 danos O que dá uns 1600 de vida Ali faltando Eu chutei pra baixo Os danos ainda né Então é Realmente o Oza Tem condições De matar o Panda Agora sim Tá ligado Vamos ver se ele consegue Mas jogou Muito bem O Slidux Tá Botou uma cenoura Se puxou Travou o Oza Do Xangai aqui O Oza tem 13 pontos de ação 5 pontos de movimento E um sonho E literalmente A obrigação De finalizar esse Panda A primeira coisa Que faz o Xangai É entrar no modo dragão O Oza Já tá mandando Que nem um maluco Turbilhão 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 E o Oza Usa Turbilhão Tá ligado Redemoinho Já jogou O Redemoinho Puxou o Panda Ali pro seu corpo a corpo Pra poder causar danos Nele também Invocou um sapo E não lava o pé E ele ainda puxou o Panda Pros dois glifos Do P.E.K.A Tanto o de terra Quanto o de fogo Turbilhão é Redemoinho Né No nosso Idioma Mas o Panda Vai ficar vivo Não vai ser finalizado Não O Panda Vai ficar muito vivo E ele mata o P.E.K.A 185 de vida Para o Panda Ele vai pegando Três pontos de movimento Pra começar E é isso 185 de OHP Oh meu Deus Essa partida Tá muito intensa Comeback da polícia O Xangai já mandou A carinha ali De tipo Puta que me pariu Como é que o cara Fica vivo E aí vai pro chapéu O seu camarada E agora Tá tudo na mão do Yop E esse Yop É ruimzinho demais Em quesito de dano Né velho Não tem mutilação Não tem Tá ligado E é isso O Xangai colocou assim Por que o Yopo não fixa mais Os status em cima da cabeça Porque eu acho que isso aqui Era pra ter sido um dragão melânico Tá ligado E saiu esse sapo melânico O Xangai errou no turno do Osa Tá ligado Enfim O que aconteceu com o Xangai Foi um vacilo Que ele fez Primeiro o feitiço Turbilhão E depois invocou o sapo Tá ligado E aí quando ele deu Turbilhão de água Pra puxar o Panda Na visão dele Ele ficou com carga de água Quando ele invocou Em vez de ver o dragão vermelho Veio a porra Do sapo azul Do sapo preto O sapo coisado aqui Que deu muito menos dano E foi o dano que faltou Pra ele finalizar O Panda Tá ligado Mas Foi esse o problema Uma coisa que eu preciso ver No replay É se Quando Antes do Xangai usar Redemoinho Se ele tinha alguma carga animal Na cabeça dele Se ele tinha alguma Aí Aí ele errou demais Tá ligado Se ele não tinha nenhuma carga Ele ainda podia trocar a carga Também né Se eu não me engano Tem o feitiço do Osa Que troca a carga que ele tá Pela carga que ele tava antes Então Pô Acho que ele tinha como Ter invocado o O Draco Tá ligado Ele não tinha nenhuma carga Mas depois ele bateu É Então ele podia ter Puxado o Redemoinho Batido primeiro E invocado depois Não sei Porque aí seria o Albino né Enfim Whatever Ele podia ter batido E transformado em sapo Também tem isso O Xangai treme Na hora da verdade É O Xangai errou Velho A verdade é essa Tá ligado Não tem o que a gente ficar Discutindo aqui Eu tenho certeza que Numa situação normal Ele teria feito a jogada ideal Com o Osa ali Que era só botar o dragão melânico E matar o cara Tá ligado Nem que ele mudasse A ordem dos feitiços Ou enfim Entrasse no modo sapo Em vez do modo dragão Qualquer coisa nesse sentido Mas aí ele errou Foi com tudo E Deixou o cara com 180 de vida E vai perder o jogo Por causa disso Se bobear Mas calma Talvez ele finalize agora Não vai finalizar Esse dragão meme Do cacete O vermelho lá Preso Faz 300 turnos também Que eu não sei porque Ele não reenvoca Ou não dá um chicotinho E aí o panda vive Entre trancos e barrancos Mas é aquele negócio também Tá galera Aqui ainda não acabou o jogo Porque o panda Talvez ainda seja finalizado Tinha muitas opções Mas foi um fato de Pressão Ele mandou ali Ah bravo GG Jogo de merda Xangai Não adianta se tiltar com o jogo Se foi você que errou O Xangai é um cara legal Mas aparentemente É um cara que Sei lá Ele parece que não aceita Erro Tá ligado Dos outros dele Sempre tem um culpado Nunca é o cara que erra Vamos ver o que ele falou aqui Que eu não vou nem ler Quando somos ruins no Oza A gente confia nos status Que aparece E isso dá bug no jogo O tempo inteiro É terrível Sei lá Eu não acho que o Xangai Seja ruim no Oza E muito menos que Tenha sido um bug Sei lá Pode ser que tenha sido um bug Eu acho que não teve Mas Também não vou dizer que Com certeza não teve Porque vocês sabem Como é Dofus né O Xindex concordou? Não Eu acho que ele falou Alguma coisa do tipo Concordo que você É muito ruim no Oza Deixa eu ver É que o Xangai O Xindex é meio Oza né O Xindex concordou Na verdade Mas ele falou Como um cara Muito mal em Oza Eu concordo Só que Ele não é mal em Oza né Ele tava sendo irônico Tava de meme Mas aí o Xangai já Vai com Deus Ali no outro boneco também E é isso mano GG na tela O Xangai O jogo podia ter sido Diferente Tá ligado? Mas Aconteceu como aconteceu Muito mais Por conta de um erro Do Xangai Do que qualquer coisa Eu acho E é isso Deixa o like Se você gostou Se inscreve Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau